A gente fala sobre meio ambiente, tem aumentado a preocupação de instituições e empresas com relação à destinação dos resíduos, a manterem boas práticas dentro de suas instituições. A gente fala sobre isso agora com Thaís Anunes, que traz para a gente uma novidade. A ONG Lixo Zero, com atuação aqui em Mossoró, está lançando mais um desafio, digamos assim, para as empresas e instituições aqui da cidade. A TCM, que é parceira, vai participar também dessa iniciativa, que a gente vai descobrir o que é agora com Thaís. Seja bem-vinda de volta, Thaís. Oi, Ju. Bom dia para você e bom dia para você de casa também. Hoje a ONG Lixo Zero, Juliana, promove o Encontro Lixo Zero de Boas Práticas aqui na OAB Mossoró. E para conversar com a gente sobre isso, falamos agora com o Ilquias Barros, que é embaixador da ONG. Ilquias, primeiramente, bom dia. Fala um pouquinho para a gente sobre o encontro que acontece a partir das oito horas da manhã aqui na OAB. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos assistem. O evento de hoje, a primeira edição a ser realizada aqui na cidade de Mossoró, é o Encontro Lixo Zero de Boas Práticas. Onde o objetivo maior é propagar as boas práticas existentes aqui na cidade. Então, hoje, a gente vai apresentar aqui um mapeamento que o coletivo realizou sobre os ecopontos existentes aqui na cidade. São mais de 27 pontos que hoje você pode levar a determinado tipo de resíduo e encaminhá-los de forma adequadamente. Uma oportunidade de você encaminhar, fazer o descarte correto de seus resíduos. Além disso, teremos palestras, teremos dicas de como fazer esse descarte. E até algumas empresas falando de como se obter 15 reais de desconto ao levar seu resíduo e fazer a troca por um novo material. Então, o encontro hoje é bem eclético, bem completo, que trará basicamente essas informações dos ecopontos existentes aqui na cidade. E algumas empresas que estarão falando um pouco como deve ser esse descarte. E o Kies, a gente está vendo aqui óleo usado e também tampinhas de garrafa PET, como vocês podem ver aí em casa, né, e o Kies. Existem empresas parceiras que vão estar recebendo esse tipo de resíduo? Sim, essa aqui é uma iniciativa, né, que a CAERN está à frente, né, a CAERN juntamente com o grupo de pessoas com deficiência da cidade de Apodi, em que as empresas decidiram juntar essas tampinhas, né, e depois doar a esse grupo de pessoas com deficiência de Apodi, que lá eles vão vender essas tampinhas e com o dinheiro vai ser revertido na cadeira, na compra de cadeiras de roda. Então, é uma ação social, né, e também ambiental, né, porque no lugar de descartar de forma inadequada as suas tampinhas, você vai à CAERN, doa essas tampinhas lá, coloca no depósito, que depois essas tampinhas serão revertidas, né, num bem social, que trará vários benefícios ao grupo de pessoas com deficiência lá na cidade de Apodi. Você falou sobre as empresas parceiras, a TCM também é. A TCM vai ser um ponto de coleta também? Sim, o momento de hoje vem justamente também pra isso, né, pra mostrar as alianças que estão sendo construídas na cidade. E a TCM, como sempre, não poderia ficar de fora, né, hoje, a TCM também estará aqui assinando sua carta ao compromisso juntamente com o albergue, onde a mesma se tornará um ponto de coleta de óleo de fritura usado, né, óleo de cozinha usado. Que esse óleo será doado ao albergue, e o albergue, né, fará a destinação adequada e todo o recurso arrecadado com essa iniciativa, com esse projeto, será revertido para manutenção do albergue. Então, é uma cadeia, né, que a gente está tentando construir aqui, linkando os vários laços na nossa cidade, né, com um propósito maior, tanto no social e ambiental, justamente pra gente tentar chegar, se tornar uma cidade lixo zero, a partir dessas iniciativas individuais, em que o cidadão e empresas, elas devem, sim, se tornar responsáveis pelos resíduos que geram, que são gerados. E o que, só pra gente finalizar essa atitude, essa ação de doação, descarte correto desses resíduos, vai durar aí por quanto tempo? Inicialmente, prazo indefinido, né, então, essas campanhas, a tendência é buscar sempre melhorias, e aumentar, né, o número de empresas, de pessoas participando. Então, a única data certa que temos é que hoje está iniciando vários processos aqui na nossa cidade, né, então, a gente não tem um prazo final pra conclusão, então, a gente quer permanecer o maior tempo possível, trazendo essas discussões e realizando, principalmente, essas ações a favor do meio ambiente e da saúde e da sociedade. Legenda Adriana Zanotto